O maior evento esportivo do mundo, voltado para pessoas com deficiência, a Paralimpíada ocorre desde o ano de 1960, após o encerramento das Olimpíadas. Símbolo da perseverança sobre as dificuldades e união através do esporte, em Sydney, no ano de 2000, a Paralimpíada completaria 40 anos de existência e teria como uma de suas novidades a inclusão de novas modalidades esportivas voltadas para atletas com deficiência intelectual, após uma tímida experiência na edição anterior de Atlanta, em 1996. Porém, um escândalo acabaria com qualquer clima de celebração, manchando a reputação do evento e resultando em consequências que duram até hoje. O basquete foi uma das novas modalidades esportivas introduzidas para deficientes intelectuais, sendo dominado por apenas uma seleção, a da Espanha. A equipe ganhou todos os seus jogos com pelo menos 15 pontos de vantagem, incluindo uma vitória sobre o Japão, por 67 pontos de vantagem. A final contra a seleção russa não seria diferente, vencendo com folga com o placar de 87 a 63, e com este resultado, trouxe o ouro para casa. Após o encerramento dos jogos, a Espanha fez seu melhor resultado até então, finalizando em terceiro no ranking de medalhas, com 107 medalhas, sendo 37 de ouro, atrás apenas da Austrália e Reino Unido. Não havia como negar, a seleção espanhola era boa, boa até demais, e como é de se esperar, após o ouro, a foto dos campeões circulou pela Espanha e pelo mundo. Porém, a foto provaria ser o início do fim de uma farsa, pois após o início de sua circulação, diversos leitores começaram a contatar as publicações, dizendo que conheciam alguns dos atletas, e que eles não possuíam nenhum tipo de deficiência. Tudo viria à tona somente alguns meses após o encerramento dos jogos, quando em novembro de 2000, o jornalista Carlos Ribagorda publicou uma matéria na revista Capital, revelando aquela que foi a maior fraude já cometida nas Paralimpíadas. Carlos, na verdade, foi um dos atletas que competiu na seleção, e segundo o mesmo, dos 12 atletas que competiram, 10 deles não possuíam nenhum tipo de deficiência, e em dois anos com a equipe, ele nunca foi submetido a nenhum teste para medir sua capacidade mental. Tudo foi tramado por Fernando Martín Vicente, o então vice-presidente da Federação Espanhola de Esportes Paralímpicos, que entrou em contato com cerca de 12 atletas semiprofissionais para competir nos jogos. Os atletas foram enganados pela promessa de um prêmio de 150 mil euros aos vencedores. Além disso, Fernando assegurou que essa era uma prática comum entre todas as equipes, como forma de diminuir a culpa imposta aos atletas. De acordo com Carlos, a fraude aconteceu, pois patrocínios milionários da seleção estavam em risco, como por exemplo, o da Telefônica e da BBVA. Cinco meses antes do início dos jogos, Carlos conta que foi convidado a treinar com a equipe em Madrid e lá viu uma oportunidade para uma matéria jornalística. O único teste que ele foi submetido foi depois de sua primeira sessão de treino, onde teve sua pressão medida após fazer seis flexões e após isto foi aprovado para competir nos jogos. Durante o primeiro jogo do torneio, eles estavam ganhando de lavada da equipe chinesa por 30 pontos e segundo Carlos, o técnico os alertou, pois eles poderiam ser descobertos, e disse o seguinte Rapaziada, vamos descer uma marcha ou eles vão descobrir que vocês não são deficientes. Porém, ainda assim, a performance dos jogadores não passaria despercebida dos adversários. Após a revelação da fraude, Brandon Flynn, chefe executivo do Comitê Paralímpico da Austrália, disse em uma entrevista que na época ele possuía suspeitos do talento abundante da equipe paralímpica de basquete espanhola. Independente das desconfianças, eles acabaram por ganhar as finais e conforme eu disse anteriormente, após a vitória e a subsequente publicação das fotos da seleção, os rumores começaram a circular de que alguns atletas não eram deficientes. Carlos conta que após esses rumores, eles foram orientados a se disfarçar ao chegar na Espanha. Abre aspas. Eles nos disseram para usar chapéu e óculos escuros para não sermos reconhecidos no aeroporto. Fecha aspas. Porém, seria tarde demais. Carlos, que manteria contato com seu editor durante a Paralimpíada, já teria a matéria pronta para publicação. Mas como toda essa trapaça aconteceria sem ninguém ter descoberto em algum ponto? Sabemos que o uso de doping nos Jogos Olímpicos pode ser provado através de exames. Porém, nas categorias paralímpicas, isso se torna mais difícil, visto que alguns atletas precisam tomar medicamentos recorrentes por motivos de saúde. Isso tudo se torna ainda mais difícil quando falamos de doenças mentais. De acordo com o regulamento da época, de modo a poder competir nas categorias esportivas voltadas à deficiência intelectual, seria necessário apenas que o atleta passasse por um exame de QI e obtivesse um resultado abaixo de 70 para passar. A história de como os espanhóis enganaram o sistema varia. Algumas fontes dizem que eles não chegaram nem a ser examinados, outras que eles fingiram no teste de QI ou que exames falsos foram apresentados. Após uma investigação feita pelo próprio Comitê Paralímpico da Espanha, eles confirmariam a denúncia de Carlos, de que 10 dos 12 atletas não eram deficientes e se comprometeram a devolver as medalhas de ouro. Inicialmente, Fernando Martín Vicente negou as acusações de Carlos e o criticou por se infiltrar na equipe por dois anos e então denunciar algo que, abre aspas, não existiria a possibilidade de acontecer, fecha aspas. Porém, mais tarde, ele resignaria seu posto de vice-presidente da Federação Espanhola de Esportes Paralímpicos e aceitaria a total responsabilidade pelo ocorrido. Ainda de acordo com o mesmo, o diagnóstico para detectar atletas com deficiência intelectual era difícil e que erros foram cometidos, abre aspas, é difícil saber se alguém está trapaceando, é fácil fingir que você tem pouca inteligência, mas o oposto é difícil, fecha aspas. Seria somente em 2013, 13 anos após o escândalo, que Fernando Martín Vicente seria formalmente acusado de fraude. A promotoria pediu dois anos de prisão, porém, devido ao longo período desde o início do processo, a defesa conseguiu livrá-lo da sentença, alegando um atraso injustificado da corte. Sua única punição seria uma multa de 5.400 euros e ordenado a retornar 142.355 euros em subsídios governamentais. Outras 18 pessoas, incluindo membros da equipe de basquete e da Federação Espanhola de Atletas com Deficiência Mental, foram processados, mas absolvidos. Este não seria o único caso de trapaça nas Paralimpíadas, com outros 11 casos de doping confirmados, o maior até então. Carlos ainda acusaria outros cinco membros do Comitê Paralímpico da Espanha das modalidades de atletismo, tênis de mesa e natação de não possuir nenhum tipo de deficiência. Ele também comentou a respeito da seleção russa. Havia três jogadores na equipe russa, especialmente um deles, que eram muito bons, insinuando que a Espanha não seria a única a utilizar dessa tática. O único caso comprovado, no entanto, foi o do time de basquete espanhol. A fraude resultou em um banimento nas modalidades de esportes paralímpicos voltados para deficientes intelectuais, com o Comitê Paralímpico alegando que os testes de elegibilidade para este tipo de deficiência não seriam confiáveis. Alguns membros do Comitê acreditaram que era uma ação dura, mas necessária, de forma a tornar as regulações mais eficazes. Outros acharam que foi uma ação excessiva. O banimento seria controverso, com diversos atletas ao redor do mundo se sentindo punidos por algo que eles não cometeram. De acordo com um artigo da ABC da Austrália, os atletas australianos que competiam em casa disseram que até hoje possuem raiva da fraude e que por anos se sentiram roubados da chance de competir. Levaria 12 anos para que novamente as modalidades para deficientes intelectuais fossem inclusas nas Paralimpíadas, nos Jogos de Londres de 2012, ainda que de forma limitada. E atualmente, as únicas modalidades voltadas para esses atletas são o atletismo, a natação e tênis de mesa. Apesar de ter se passado cerca de 20 anos desde esta fraude, infelizmente, a trapaça e o doping ainda são realidades no mundo dos esportes, como mostrado no excelente documentário Ícaro da Netflix. Com sua credibilidade em cheque, tanto as Olimpíadas quanto as Paralimpíadas ainda possuem um grande desafio a resolver, se quiserem manter uma competição justa para todos. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti